Atenção emissoras, cinco segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite em Brasil. Tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, em São 2094, de hoje, segunda-feira, 17 de setembro de 2012, vamos às minhas cheias. Suspeito de matar policial na coroa, é preso em ônibus. Assistente executivo e inspetor de escola, estado oferece 3 mil vagas para nível médio. No caderno ataque, o Flamengo empata e respira, o Fluminense é líder. Emoção na baixada, você vai saber a respeito da caminhada em Irlópolis, pelas seis pessoas mortas e foi assassinada. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Augustivo e com a piadinha do dia. Hoje tem selo coinga, do selo dos braços da coleção, ou melhor, selo coinga dos braços da coleção Arte do Dia, o seu Jornal o Dia. E mais, hoje tem selo meu 2 da coleção Arte do Dia, o seu Jornal o Dia, desta semana. Yes? E o Jornal André Amorim começa a... Estas outras notícias de você ver saber, vamos mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal o Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal o Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal o Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção, para peles ressecadas. Mais tempo de ação, e mais economia. É mais suave, e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Olha isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com R$ 1,00, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até R$ 70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Lua é boa. Cansada das brincadeiras sobre sua burrice, a Lua resolveu pintar o cabelo de preto. Paco no visual foi dar uma volta de carro pelo campo, e lá encontrou o pastor de ovelhas. Bom dia, seu pastor. Que lindo rebanho o senhor tem? Ah, obrigado. Se eu acertar quantas ovelhas há em seu rebanho, eu ganho uma? Claro, duvido que a senhora seja capaz. São R$ 627. Impressionante, esse é o número de ovelhas no meu rebanho. Pode escolher uma, ela é sua. A Lua olhou com atenção, todas as ovelhas macias, depois de muito acariciado, selecionou uma. Isso estava levando para o carro quando o pastor chamou. Moça, se eu adivinhar cores no seu cabelo, a senhora devolve o meu cachorro? O meu pai. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Assistente Executivo e Inspetor de Escola. Restado oferece 3 mil vagas para nível médio. Concursos acontecem até o início de 2013. Salários chegam a R$ 1.752. Há ainda mais de mil outras chances para quem tem curso superior. Veja os detalhes na página 25 do dia. Suspeito de matar policial na coroa é preso em ônibus. Interceptado na Avenida Brasil, o veículo levava grupo de 34 moradores do Caju para a festa em Itaguaí. Detalhes na página 13 do dia. Na página 11, na Seção Rio de Janeiro, lei seca. De porte, ex-comandante do BOP, o Coronel Príncipe, perde a carteira. Na página 12, na Seção Rio de Janeiro, médica pediatra de 61 anos é assassinada. Ativos após sair de plantão na penha. Na página 42, na coluna de Léo Dias, na mira da Record. Antônio Fagundes quer salário de R$ 200 mil para renovar com a Globo. Ah, eu quero salário de R$ 200 mil para renovar com a Globo. Emoção na Baixada. Cerca de duas mil pessoas fizeram ontem em Nilópolis, descaminhada em homenagem aos seis jovens executados na chacina de Gê-Sinó no dia 8. Levando cartazes e vestindo camisas com fósforos rapazes, o grupo pediu mais segurança e seguiu ao bairro Cabral, onde houve ato ecumênico em memória das vítimas. Detalhes na página 3 do dia. Na página 43, na coluna de Léo Dias, irmã de Gustavo Lima, de 26 anos, morre dormindo em Minas Gerais. Na página 31, na Seção Saúde, Novo Bafômetro é capaz de diagnosticar câncer sem exames. No Caderno Ataque, Flamengo empata e respira. Flu é líder. No Flamengo, Adria é abraçado por Ramon após golaço de falta. Ramon, esse que foi do Vasco, é, jogou no Corinthians. Rubro Negro fica no 1 a 1 com o Grêmio e continua a 4 pontos da zona da degola. Vasco e Fogo empatam. Galo perde e ajuda o Tricolor. Detalhes entre as páginas 4 e 10 no Caderno Ataque. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Pegadinha. Saída de Eduardo Sterblich do Pânico é mentira. Emílio Suíta desmentiu a notícia da contratação do humorista pela Globo. É tudo mentira. Durante toda a semana, notícias avão conta de que o humorista Eduardo Sterblich, conhecido pelos personagens Fred Mercury Prateado e César Polvilho, tenha trocado o Pânico na Band pela Globo. Disseram até que ele participaria do seriado pela Cova, escrito por Miguel Falabella, e que tem estreia prevista para a janeira de 2013. Enfim, foi mais uma pegadinha da Turma do Pânico. Hoje, quer dizer, ontem, né? Domingo, dia 16, o público aguardava o anúncio de quem seria o substituto de Eduardo no humorístico. Depois de muita enrolação em suspense, Emílio Suíta, no final do programa, chamou o suposto comediante no palco. Ele estava mascarado. Depois de retirar várias camadas de disfarce, eis a revelação. O novo integrante da trupe não é novo, é o próprio Sterblich. Suíta fez questão de afirmar que Eduardo continua na atração e na Band. Tudo não passou de uma jogada de marketing. Eduardo se desgrata à equipe do Pânico, e que só deixaria a emissora do Saad com toda a turma. Emílio ainda puxou a oelha da imprensa e afirmou que os jornalistas precisam checar melhor suas fontes antes de publicar notícias falsas. Muito bem. Cantora agitou o público no Rio. Taylor Swift arrasa em show e canta com Paulo Fernandes. Taylor Swift realizou na noite de quinta-feira, dia 13, no City Bank Hall, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A cantora arrasou no look e, ao final da apresentação, convidou Paulo Fernandes para dividir o palco. Famosos como Nilo Rosa, Juliana Entrevisol, Daniel Rocha, entre outros, também curtiram o show de Taylor. Após o show, fãs que foram sorteados puderam ficar pertinho da cantora e fazer perguntas, além de posar para a voz e pegar um autógrafo dela. Laura Cardoso é homenageada pelo elenco de Gabriela. A atriz ganha a festa surpresa nos bastidores da novela das Onze. No dia em que completa 85 anos de vida, Laura Cardoso teve uma surpresa nos bastidores de Gabriela, produção na qual interpreta Beata Mejia e Doroteia. A atriz Cristiano comemora também seus 60 anos de carreira, com trabalhos inesquecíveis, como a Laxmi Amnanda em Caminho das Índias, em 2009, e a Abigail em Profeta, em 2003, e Carmen da Silva em Chocolate com Pimenta, em 2003, entre outros, recebeu uma homenagem na produção que preparou uma surpresa para ela, com direito a bolo e o famoso parabéns a você. Emocionada, Laura agradeceu ao carinho de todos os colegas de trabalho. Estou muito feliz, vocês são incríveis, essa é a minha tribo e vocês fazem parte da minha vida, da minha história, completou o aniversariante. É, tá certo sim. Mantendo o look barbudo, Bruno Galhaço vai para a estreia de curta, ator protagonista curta-metragem desse. Divisou o barbudo, que aditou para um longa. Bruno Galhaço foi a pré-estreia do curta-metragem desse, no centro Universitário Senac, na noite desta quinta-feira, dia 13, na zona sul da capital paulista. O ator posou para a fossa e estava acompanhado da colega Camila Fim. Galhaço recentemente se envolveu em uma polêmica amorosa, mas o ator preferiu o silêncio e ficou longe do solo fossa à imprensa. Após a tempestade, ele conseguiu reatar o namoro com Giovanna Eubank. Na vida profissional, Bruno Galhaço vai muito bem. O curta-dez conta a história de duas modelos, interpretados por Laura Neiva e Camila Fim, que vivem a cruel realidade do mundo da moda. Galhaço vive o fotógrafo Klaus, e o humorista Rodrigo Capela faz o empresário Rick. Em 2013, os fãs de Galhaço poderão vê-lo novamente nas telonas, desta vez em um longa de suspense e paranoia. Isolados promete entreter o público e se tornar um sucesso de bilheteria nacional com um modesto orçamento de R$ 600 mil. Além do ator, Regiane Alves integra o elenco. A história se passa em uma casa isolada da zona urbana, onde o psiquiatra Laura Bruno Galhaço alterna entre a loucura e a realidade. O filme segue a linha de renomados sucessos internacionais, como O Iluminado e Os Outros. Este é o primeiro longa-metragem da carreira do ator. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, felicidades. Dona Canô comemora seus 105 anos com o Café da Manhã Especial. Dona Canô, mãe dos cantores Caetano Veloso e Maria Bethânia, ganhou ontem, domingo de 16, mais uma festa de aniversário para comemorar seus 105 anos de vida. A Baiana estava muito feliz com o Café da Manhã Especial que prepararam para ela, com direito a um bolo e velhinhas. O ortopedista da família, Fernando Cury, recebeu o primeiro pedaço do bolo oferecido pela aniversariante. Ao todo, Dona Canô é mãe de oito filhos, é viúva de José Teles Veloso, seu Zeca, funcionário por os Correios, que faleceu em dezembro de 1983, aos 82 anos. Ela teve publicado as suas memórias no livro Canô Veloso, Lembranças do Saber Viver, escrito pelo historiador Antônio Guerreiro de Freitas e por Arthur Assis Gonçalves da Silva. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, edição 2094 de hoje, segunda-feira, 17 de setembro de 2012, fica por aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se não esquecer. Ó, me liguem, hein? Zé, operadora 21-9476-3471, me liguem, gata, vai que conquiste uma de vocês, me beijem de língua, tá bom? Super beijo, anjo com vocês, abençoadas, anjo com vocês também, abençoados. Fui! Errei o telefone, é 9476-3471, é. Para arranjar namorada, se você quiser ser minha namorada, ligue, 0, operadora 21-9476-3471, é. Se eu falei do telefone de casa, eu errei. É 9476-3471, é isso aí. Tchau, tchau, tchau.